Sério, eu tô achando o mundo uma grande loucura, tô achando tudo diferente, já vou falar na nova era, real. Quer passar a palavra pra gente da nova era? É, eu quero. Então passa. Fala. Não, você vai dar a palavra da nova era? A nova era o quê? A nova era do multiverso? Não, amiga. Do metaverso? Não, era mesmo é o tempo, é a quantidade de anos que o sol dá a volta na Terra, e aí se classifica uma era. Então a gente viveu na era de peixes até 21 de dezembro de 2012. Esse tipo de era que você tá falando? Era científica mesmo, e a gente entrou na era de aquário, em 21 de dezembro de 2012. Todo mundo falou, o mundo vai acabar. Não acabou, acabou uma era, e a gente presenciou, inclusive a gente mesmo, todo mundo que tá aqui assistindo, só se nasceu nos anos 2000 e aquelas, presenciamos essa troca de era. Então a gente vem realmente vendo as coisas acelerarem muito, os processos acelerarem muito, o multiverso, mudança da tecnologia, o flash surgindo, largando o VR no chinelo. Ela entrega o patrocínio. Eu faço o público pra vocês, eu faço o público. É isso. Não, porque eu juro que eu curto flash, gente, uma descartida. Não, é muito legal mesmo. Não tem empresa agora, quem vai me dar o cartão? Mas você pode ter pros seus funcionários. Ela faz o próprio CLT dela. É mesmo? O Critique me deu ideia. Olha lá. Eles falaram que eu não dou contato e tudo, real. É isso, é isso. Aqui no Flow tem flash. Então, enfim, quando eu trocou essa era, tudo deu uma oxigenada, e tá tudo muito rápido. Então, eu sinto que, tipo assim, claro que tem percursores dessa mudança. Pessoas que estão cortando o mato na frente, tipo vocês no podcast, pra dar mais a cara tapa, pra vir outros. Por que que é sempre assim? O que vem primeiro toma mais. Lógico. Claro que chega também longe. Mas aí vem outro que faz... Você fica, meu Deus, oi. Não, porque você capinou aqui no mato. Claro, a gente abriu o caminho. Naturalmente, o outro vem deslizando até onde você capinou, e depois capinam junto. Eu amei, que eu tô usando exemplo de grama pra falar de carreira. É isso. Mas é um pouco isso. Porque quando a gente chegou, quando você, por exemplo, chegou no Twitter ou no Instagram, tudo era mato, né? Você já era uma, entre aspas, blogueira, antes de existir esse termo de influenciadora, antes de criar conteúdo de fato, você criava tweets. Não foi assim que começou? É, tweets é um monte de besteira. Você era tipo hit girl da época? Besteira não, mas tweetava, tipo, bêbada. Amo azeite, kkkk. Meus tweets eram assim... Irritava? Às vezes umas frases clichê. Às vezes umas frases clichê. Mas irritava. Mas eu era muito nova, tinha 15 anos. E... Mas você se destacava. É, a gente era um grupo. Era eu, Ana Cardoso, Gil Ancelotti, Léo Picom. Exato. Quando eu conheci a Jade. Você falou... Irritava? Ah! Irritava, de... De irrite? É. Então ela falou assim, eu tava mostrando tanta vez, você falou... Irritava? Aí eu entendi. Corte do Vênus. É que nem a postagem que a Jade fez hoje, você viu? Chegou odiada. É. Jade virou. Odiada. Mas, gente, eu li Odiada, só que... Odiada. Eu também. Só que depois, quando falaram, eu falei... Meu Deus, é verdade. Chegou odiada. É. Quando me falaram, virou a chave. Tem várias publicações dessas que aconteceram já na internet. E aí, tem lugares que você encontra a coleção de publicações que deram. Tem um que é um cantor regional, assim, que tava postando a agenda semanal. Você já viu esse? Não. Ah, é muito maravilhoso. Aí tá a foto do menino, assim, tocando. Aí, aqui tá escrito assim, agenda, bem em cima da cabeça dele. E aí, embaixo, tá o semanal. Só que ele tá no meio. 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 Meu Deus do céu. Mostra aí. É muito engraçado. Pesquisa. Pesquisa aí, Fih. Pesquisa aí pra mim no Google. Bota aqui. Sem anal. Agenda sem anal. Pesquisa desse jeito. Não tem condições. Que você vai encontrar a imagem. Não é possível. É maravilhoso. Eu acho que quebra a palavra, sabe? Sem anal, assim? Sim, mas o designer tem que estar um pouco atento, né? Pô, esse o diretor de arte ali dá uma olhadinha. Ô, gente. É. Meu maior medo é entrar no BBB e a equipe aqui de fora. Ele deixou? É cometer esse tipo de coisa. Mas eu... Alô? Sem anal! Gente! Impossível. Aí, cada um sabe da sua vida, né? Mas precisa comunicar também. Nossa, não, mas tá muito sem anal. Não é possível. Tá muito. Tá, tá muito. Não é possível. Não é de propósito, será? Que cantor é esse? Bom, sei que a agenda dele rodou a internet inteira. Pelo menos sem anal, lotou shows, hein? A mulher ficou um pouco aliviada nessa semana, né? A esposa dele. Agenda sem anal, a semana que vem, a gente converte de novo. Gente, eu tô muito chocada. Sem anal foi o auge. Eu amo assistir compilados de erros de jornalistas, do YouTube. O meu favorito é... Sabe que a pessoa... Seis e ônibus. Seis e ônibus! Eu amo! Seis e ônibus. Eu amo também quando não pode rir. A pessoa tá ali muito séria, assim. É... Ela tá... O Dalília Bidfib falando dos velhinhos que foram presos com drogas. Não, eu não fiz rio nada. É isso que ela começa assim... Um homem de oito... Ela começa a rir muito. Esse é maravilhoso. Mas o que eu mais gosto é que assim, teve uma época no SBT que os programas mudavam de horário muito. A Hebe chegou a reclamar disso uma época, que ela não sabia se ela ia entrar 10 da noite ou 2 da manhã. Eu amo, gente. Se ela ia entrar na terça-feira ou na sexta, no sábado à tarde, sei lá. Então eram os horários meio confusos. E aí, a mulher do jornal da SBT tem esse vídeo, é muito bom. E aí ela fala assim... Esse foi o jornal da SBT, fique agora... Fique agora... Boa noite. Mentira! Eu amo! Eu amo esse! Ela tenta! Mas ela não lembra o que era pra ficar agora. Fique agora com... E aí, eu fico imaginando tudo, porque ela tá com ponto. Eu fico imaginando a equipe assim... Fique agora! Nossa, horroroso! Eu tava agora fazendo um programa na MTV e também tinha ponto. E eu já fiz alguns trabalhos como apresentadora, live e tal. Sabe, quando a gente avisa um job, alguém põe um ponto, tranquilo. Mas é um aviso do outro na live e tal, né? Uma parada real mesmo, de ser tudo no ponto. No início, era um pouco roteiro, um pouco tepê. Você ficou horror de ler? Na hora, tu... Mas é porque você tinha que falar em cima do ponto, né? E aí, o pior, MTV, né? Os jovens frenéticos, catando todo mundo, infelizando a língua em todo lugar. Eu tinha que lembrar quantas bocas um beijou. E eu nem sabia quantas eu tinha beijado. Era uma confusão. E aí, o diretor no ponto... Ah, lê o tweet do fulano. E não tinha tweet nenhum. Tinha que fingir essa hora. Porque vai parar de ficar... Vou ler o tweet da Maria. Isso que ele demorava. Ah, eu vou ler, hein? Vou falar já o que a Maria vai falar. Parece um chapolim. Eu vou! Tô indo aí. Só um minuto. Vou ler aqui. Vou ler, hein? Vou ler. Não, não. Vou ler já. Eu trabalhei com pontos também. Até completar o tweet, sabe? É muito ruim. Ano passado, que eu fazia uma assistente de palco de um programa da Record. E eu não enxergava muita coisa. Aquelas da que trabalhou juntas. Qual? Não, tu não trabalhou nesse. Se chama A Noite é Nossa. Que foi um programa do Geraldo Luiz, que era a noite. Mas eu lembro desse programa. Tá ligado? Eu era a cabeça de TV do programa. Eu era assistente de cabeça de TV com a voz robótica e tal. E aí eu ficava com pontos porque eu não via muito as coisas. E às vezes, se o Geraldo chegasse... Depois foi o Bate que apresentou. Se eles chegassem, eu não ia saber. Aí o diretor ficava falando. Geraldo tá vindo. O Geraldo vai falar com você agora, hein? Faz a piada. Tá chegando, tá chegando. Conta uma fofoca. Yasmin, faz uma piada. E eu, maluca, assim. Tá, o que eu penso agora? Aí eu, tá. Porque era tudo no improviso. Eu não tinha nem roteiro. Eu não tinha texto. Faz agora uma piada. Dá nervoso. Dá muito nervoso. Zoa não sei quem. Zoa o MC Gui. Ou brinca com o MC Gui. Meu Deus do céu. O que eu vou falar agora? Então dá um certo nervoso, ponto. Mas eu gostei da experiência. É maneiro, né? É chique, né? Chique, usa ponto. Eu era uma TV. É. Eu era uma TV. Eu era uma TV. Na TV. Era o próprio canal de comunicação. Que já é muito melhor do que muito curso de ator que começa no planta. Ela já começou sendo TV. Entendeu? O Masked Singer. Eu corri muito pro Masked Singer Brasil. Caramba. Você não canta? Você canta. Canta. Canta muito. Por que você não se inscreve, mano? Dá pra se inscrever pro Masked Singer? Inscreve ela. Vicky, descobre o contato. A gente vai te botar lá. Eu confio que a Gabi... Ela vai dar a volta ao mundo. Eu tenho uma amiga lá, Ivete Sangar. Ué, bora mandar mensagem real. Você ia ser icônica. Nossa, ia ser legal mesmo. Mas deixa daqui uns dois anos. Não, meu filho. A vida é agora. Não, porque a pessoa vai saber que fui eu. Ah, entendi. Não é que a gente tá ao vivo. É. A pessoa vai saber que sou eu. É, a próxima temporada tá lá. Eu não canto, não. 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 Eu não canto, não.